Olá, sejam bem-vindos a mais uma notícia aqui na Mundo GTV. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Hoje nós vamos falar dos decretos reais. Marília Mendonça quebra a Spotify após lançamento do novo álbum. A notícia foi publicada pelo portal Popline e nós vamos falar em seguida. Na noite desta quinta-feira do dia 21, a equipe de Marília Mendonça lançou o EP Costumo Decretos Reais e traz um combinado aí de quatro músicas, sendo regravações de grandes sucessos do sertanejo na voz inesquecível da Rainha da Sofrência. No entanto, em menos de cinco minutos depois do lançamento, fãs começaram a relatar instabilidade e travamentos na plataforma do Spotify. O lançamento é uma homenagem feita à cantora, em comemoração ao seu aniversário, Se estivesse viva, Marília Mendonça completaria 27 anos de idade nesta sexta-feira. A cantora que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021, com outras quatro pessoas, deixou quase 100 músicas registradas que não foram lançadas nem por ela e nem por outros artistas, sendo aí Decretos Reais, o primeiro deles, né? Segundo os fãs da cantora, um travamento aconteceu no Spotify logo após o lançamento do novo EP da Rainha da Sofrência. Muito provavelmente, esse fato aconteceu após muitos acessos simultâneos no novo projeto. Vale destacar que, no momento da estreia dos vídeos no YouTube, mais de 51 mil pessoas assistiram ao mesmo tempo. Lançado aí a 11 horas, cada faixa já contabiliza quase um milhão de visualizações. O EP Decretos Reais conta com quatro faixas em um repertório que traz clássicos da música sertaneja. As canções selecionadas para o projeto são Se você gostou desse mega lançamento, já deixa o seu comentário no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e para você ficar ligado em tudo o que acontece no universo dos famosos, é só acessar o nosso site.